Agora do Vasco, veja como o Vasco enfrenta o Botafogo. Depois da vitória do Vasco sobre o Paraná, jogadores do Cruz Maltino se reapresentaram, focados no Clássico contra o Botafogo. Os reservas foram a campo com novidade. A volta do quarteto, o Elton, Paulão, Evander e Gabriel Félix, que ficaram afastados por uma semana por conta da polêmica com os torcedores. Com ausências e lesões que a equipe está tendo, a volta desses quatro jogadores com certeza vai ser importante para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Até para treinar às vezes era um pouco difícil, porque tinha que trazer os meninos da base para completar às vezes algum treinamento e com a volta deles a gente pode ter muito mais força para o próximo jogo. O Vasco ainda tem seis desfalques para a partida desse sábado. O quarteto está à disposição do treinador, mas Zé Ricardo ainda não confirmou o time titular. A gente ainda tem muitos jogadores lesionados, então não sei se o Zé já vai optar pelo menos pelos três ali, que são jogadores de linhas, se já vão entrar nesse jogo ou não. Mas é importante que eles já estando treinando aí com a gente, já vai nos ajudar. E se eles forem para o jogo também vai ser importante. E para eles pegarem a confiança de novo do torcedor, jogando bem, dando o seu máximo dentro de campo, eu tenho certeza que eles vão trazer o nosso torcedor de volta junto com todos nós jogadores, conseguindo as vitórias. Então tá aí, Botafogo não vence a três rodadas, Amanda. Para você, quem vence o Clássico lá em São Januário? Ah, esse jogo está com a cara de empate, né Luciana? Empate com gols? É um empate um a um, algo bem magrinho assim, então tá.